Olá, meu nome é Marcelo Melo e eu vou hoje contar uma piada pra vocês. Uma piada da minha vida. Eu vendia picolé no trem no Ramal Japeri Central do Brasil. Aí nesse negócio de venda aqui, venda ali que a barra picolé tinha que pair mais picolé. Descia do trem numa estação e andando, na estação que tinha a fábrica de picolé, vinha andando pela linha, geralmente tinha uma brechinha que os camelô acabavam de abrir, aí passava por ali, na fábrica eu comprava os picolé, 200, 300, voltava com o picolé, passava pela mesma brechinha, vinha andando pela linha pra dar um calote no trem, porque o dinheiro era pouco, tinha que fazer essa infração. Aí eu olhava de longe, ver se não tinha o guarda, se o guarda não tivesse, vinha andando pela linha com a caixa de picolé cheia de picolé. E a estação cheia de gente, né? Aí botava a caixa de picolé em cima da plataforma e subia igual Homem-Aranha, num pulo só e assustado com o carro do guarda e ia andando. O que eu quero falar pra vocês é da pior tristeza de um vendedor que o vendedor de picolé tem, sabe, na vida. Que dá, assim, uma tristeza profunda, sabe, pro profissional da área. Subia na estação do trem e tava aquela multidão em cima da estação, né? Realmente aglomerado no meio da plataforma. Aí tu vinha de lá... Picolé é 20, vai picolé! Isso alto! Pegava às 9 horas da manhã, largava às 5, às vezes até às 6 da tarde, gritando ao picolé, ao picolé, ao picolé! Picolé é 20, picolé é 20, picolé é 20, é coco, é maracujá, ovo, é limão, leite condensado, flocos, banana com aveia, morango, baunilha, chocolate, tangerina, creme holandês, nata, manga e framboesa. Tinha que falar isso que é pra exaltar pro povo, ver muitos sabores, que o povo é assim. Se ele fala coco, maracujá, uva e limão, se vê outro de lá, coco, maracujá, uva e limão e vários sabores, mesmo que eles queiram só o coco, mas eles vão comprar na mão do outro, então tu tem que ter vários sabores. E lá vinha aí o coco, maracujá, uva e limão, leite condensado, floco, banana com aveia. Eu tô aqui com o papel escrito pra poder lembrar todos os sabores. Aí falava aquele monte de sabores, aí de longe alguém lá deu um picolé. Aí tu vinha todo feliz, já vende um picolé de 20 centavos. Aí pôs, não, qual sabor que tem? Já começou a tristeza. Eu tô desde o começo da plataforma, já picolé é 20, picolé é 20, e me aproximando, e só nesse, já falei umas três vezes todos os sabores, e que picolé era 20. A gente, a gente, perto do cara, o cara, com os sabores que tem mesmo, hein? O cara de otário, pro meu lado. Aí subia o sangue, fervia na veia, tava aí já olhava pro cara, acho que bom olhar isso, pra não perder o freguês. Aí com sorriso, de otário também, também, aí coco, maracujá, uva, limão, leite condensado, franco, banana com aveia, morango, baunilha, chocolate, tangerina, creme holandês, nata, morango, framboesa. Ah, e tem o milho verde. Aí o cara... Dá pra você repetir, por favor, porque não deu pra me ouvir? Aí tu... Te olha pro cara enfurecido, te olha pro cara com raiva, né? Porque, pô, não é possível, o cara, tu tá desde lá de baixo, acabou de falar todo o nome de picolé, o cara não escutou, tá de sacanagem, o cara tá de sacanagem comigo. Aí tu tem que repetir tudo de novo, coco, maracujá, uva, limão, leite condensado, floco, banana com aveia, morango, baunilha, chocolate, tangerina, creme holandês, nata, manga, framboesa e bilho verde. Dá o cara de sacanagem mesmo, pra tua cara mesmo. Quero de coco. Não de coco, por favor. Não de coco, por favor. Não de coco. O que é isso? Você fez falar... recitar todas as ilusias de sabores, pra na hora você escolher, você não vai escolher nem o manga, o nata, o creme holandês, o milho verde. Você vai escolher o coco. Não, você tá de sacanagem, você tá me tirando. Não. Você tá me tirando. Qual é, maluco? você falando com meus botões, que eu não posso falar isso pro cliente, né? Você tá me tirando. Sabe? Não tá de pegar aquela caixa, tacar logo... Sabe? Num canto qualquer. Tirava de coco, dava o cara. Tu entendeu? Uma das coisas que mais... É uma piada, né? Isso é uma piada. Esse vlog, é um vlog piada. Sabe? E o cara fazia toda essa bagunça contigo. Né? Desanimava qualquer um, qualquer profissional da área. Então é isso. Valeu. Deixa o like, se inscreva no canal e compartilhe. Valeu? É um vlogzinho de humilde, mas acho que deu pra arrancar o sorriso. Valeu? Um abraço. Tchau, 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 tchau.